Vamos falar de três mistérios? Bom, hoje eu quero falar pra você, né, de três mistérios bem profundos que podem mudar o seu olhar e a sua conexão durante o seu dia. Vamos lá? Olá, que você esteja muito bem. Eu sou a Keila Andreozzi, facilitadora xamânica. Seja muito bem-vinda. Bom, hoje eu estava aqui, né, meditando com o meu colar dos três mistérios e eu resolvi trazer, né, essa informação pra você. Esse colar é um colar guarani, da etnia guarani, e ele carrega uma sabedoria bem profunda que você pode trazer pro seu dia a dia também. É por isso que eu vim compartilhar isso com você. Aqui nesse colar, do lado direito, a gente tem a representação do Sol, do lado esquerdo, a representação da Lua, e aqui embaixo, a representação das Irmãs Estrelas. Então, quando a gente medita, né, com esse colar, a gente está trazendo realmente a força, a energia desses três elementos tão profundos. Bom, pra começar, né, nesses saberes, a gente traz, né, a gente se refere a essas energias como o Avô Sol, a Avô Lua e as Irmãs Estrelas. Então, a partir daí, a gente já vê, né, que a nossa conexão muda completamente. E pros guaranis, por que que eles falam que isso são os três mistérios, né? Porque eles veem, realmente, essas energias, né, como se fossem Deus também, né, como se fossem uma parte de Deus. Então, o Sol, né, que traz essa vida, essa nutrição pra Terra, né, a vitamina que a gente precisa, né, tá tão necessária nos dias de hoje pro nosso corpo, né, pra gente se nutrir, pras plantas, pra tudo florescer, na verdade, né, pra que haja vida, a gente precisa dessa energia do Deus Sol, né, e a Lua pra trazer esse movimento da natureza, né, pra trazer essas fases, pra trazer os ciclos, pra trazer o movimento das marés, pra trazer o que floresce, o que nasce, o que minga, o que morre. Então, realmente, né, uma outra deusa que chega pra nossa vitalidade, pra nossa conexão. E as Irmãs Estrelas, né, um ensinamento muito profundo que realmente vem pra nos lembrar quem nós somos. Então, como assim, Irmãs Estrelas, né? Na verdade, esse ensinamento tá nos lembrando que nós somos seres estelares. Nós somos os povos que vieram também das estrelas. Nós temos essa potência do universo, essa potência criadora. Olha que profundo isso, né? Nós não somos seres humanos, né? Nós somos seres estelares tendo essa experiência humana. Isso faz de nós seres completamente criadores, completamente potentes, né, na nossa unicidade, completamente potentes no nosso poder de criação. Então, meditar, né, no dia a dia, nesses elementos, meditar nessa conexão através desses saberes, faz toda a diferença. Por que que você tá aqui? Só comendo, bebendo, dormindo, né, procriando, fazendo coisas de humanos? Não. Qual que é o seu propósito, sabe, nessa vida? Como que você vai entrar e sair desse corpo? Sabe, qual que foi a sua entrega pra Terra? Qual que foi a sua entrega pra esse universo? Qual foi a sua entrega como um ser estelar? Sabe, foi inspirar uma pessoa? Foi realmente trazer, sabe, uma vida? Deixar um legado pros seus filhos? Como que é tudo isso pra você? Entende? Nós temos um propósito maior na nossa vida. Então, essa conexão como seres estelares muda muito o nosso poder de criação. Sabe? Então, eu acho muito interessante, né, às vezes, porque é uma conexão tão simples, mas, ao mesmo tempo, tão profunda, você realmente se conectar, sabe, num dia onde você pode, sabe, tá meio down, meio pra baixo, né, no meio de tanta coisa também que tá acontecendo. Às vezes, a gente se vê, né, não tanto com essa potência viva, né, isso não tá tão pulsante em nós. Mas você se conectar com esses elementos, sabe, você realmente absorver a energia do Sol, você olhar pra Lua de uma outra forma, você ver pra estrela como uma irmã, sabe, trazer esse brilho pra você. Sabe quando a noite cai? Muitas vezes acontece, né, da gente ter junto o Sol ali, a Lua aqui, uma estrelinha ali do lado, a gente vê essas três energias juntas, como é potente você se conectar com isso, como é potente você ver esse momento e trazer essa potência pra dentro de você. Sabe, conversa com esses elementos, realmente pede pra te conectar com essa força criadora, com essa força vital, com essa força de movimento, com tudo que esses elementos, eles trazem pra você. Se conecta verdadeiramente com isso, eu tenho certeza que você não fica no mesmo patamar, você não fica nessa conexão baixa que você pode estar às vezes. É realmente você se nutrir desses elementos, é realmente você se nutrir dessa potência, você se nutrir também desse relembrar, esse relembrar como um ser estelar que você é, esse relembrar como uma potência de criação, esse relembrar como um propósito. Quando eu falo de propósito, eu não tô te colocando uma missão de alma, sabe, não tô te colocando um cargo, um fardo, não é isso, mas realmente é você ter consciência de que sua vida, ela valeu a pena pra você, de que você foi realizada pra você, entende? Isso é você trazer o seu brilho à tona, isso é você trazer a sua voz em forma de brilho também. Então, era isso que eu tinha pra compartilhar, né, com você, através dessas meditações, porque a gente precisa recarregar, muitas vezes, a nossa bateria, às vezes a gente não sabe como, né, então, a gente tem esses elementos da natureza, a gente tem esses elementos à disposição da gente, a gente tem um sol brilhando, a gente tem uma lua mudando de fases, a gente tem uma estrela pra ver no céu, então a gente tem tudo isso, né, pra relembrar com simplicidade da nossa extrema potência, da extrema potência de quem nós somos. Então, muito grato de compartilhar isso hoje com você, né, tenho certeza que é um ensinamento que você pode levar pra sua vida, que você pode propagar também de muitas formas, então se você sente que foi positivo, né, que essa troca foi positiva com você, compartilha, e deixa aqui nos seus comentários pra eu saber como tudo isso fluiu também. Um grande abraço de luz e até já! Uh!